Dançamos em diamantes Me ajuda a respirar Turma comigo em silêncio Me beije como quiser Diz que nunca irei te perder Mas não pode tudo prever Então me abrace quando puder E se algum dia você for Que saiba que era amor Você é a única que eu irei sempre amar Preciso dizer, preciso dizer Você, se não for você Não será ninguém Preciso dizer, preciso Pensando na minha vida É a única coisa boa que eu já fiz Que eu já fiz Você, se não for você Não será ninguém Não será ninguém O pra sempre é pequeno Pra te amar tanto assim Toda manhã Toda manhã te encontro Espero ser sempre assim Diz que nunca irei te perder Mas não pode tudo prever Então me abrace quando puder E se algum dia você for E se algum dia você for Que saiba que era amor Você, se não for você Você é a única que eu irei sempre amar Preciso dizer, preciso dizer Você, se não for você Você, se não for você Preciso dizer, preciso Preciso Pensando na minha vida É a única coisa boa que eu já fiz Que eu já fiz Você, se não for você Não será ninguém Não será ninguém Não será ninguém Se não for você Se não for você Não será ninguém Se não for você Você é a única que eu irei sempre amar Preciso dizer, preciso dizer Se não for você Você, se não for você Não será ninguém Preciso dizer, preciso Pensando na minha vida É a única coisa boa que eu já fiz Que eu já fiz Você, se não for você Não será ninguém Não será ninguém